Olá pessoal, eu sou a Pathy e eu estou aqui hoje pra falar com vocês um pouquinho sobre o anime Persona 5 The Animation mais especificamente sobre o seu último episódio e assim gente, sempre que eu tiver alguma coisa pra falar, boa ou ruim, do anime eu vou fazer um vídeo especial pra ele, tá bom? Lembrando que esse vídeo, se você ainda não assistiu o anime, ele vai ter spoiler então prossiga por sua conta e risco mas antes de começar eu vou pedir pra vocês já se inscreverem se ainda não é inscrito e deixarem o like então, bora começar! pra quem não conhece a história de Persona 5, ele conta a história de um grupo de pessoas que acabam se juntando, se encontrando e eles tem um objetivo em comum, que todos eles tem algum problema, alguma coisa que tá me incomodando e eles acabam parando no metaverso, que é um mundo completamente diferente do nosso, assim, numa dimensão paralela e eles descobrem que eles possuem um poder chamado Persona e eles utilizam esses Personas, esses poderes que eles acabaram de adquirir pra poder converter pessoas que têm um palácio, que elas criaram com uma mente distorcida elas ficam com a mente perturbada, acabam criando um palácio, esse palácio se manifesta nesse metaverso e aí eles vão lá e roubam o tesouro desse palácio, que é o tesouro da pessoa pra poder convertê-la no mundo real e assim fazendo com que ela volte a ser a pessoa que ela era antes e o anime, ele começa com o líder desse grupo, que é chamado de Ladrões Fantasmas, que é o Rin ele sendo capturado pela polícia e sendo interrogado, tanto que a polícia dá uma surra nele ele tá todo machucado, tentando arrancar informações sobre os outros integrantes dos Ladrões Fantasmas pra saber o que eles queriam fazer, assim, porque eles são vistos não como pessoas do bem mas sim pessoas do mal fizeram uma tramóia lá com eles, pra eles levarem a culpa sobre um assassinato de uma pessoa e a gente vai acompanhando desde quando esse grupo foi formado até esse momento onde o Rin, ele é preso no final isso foi o acontecimento do último episódio, então a gente vê que ele se junta com várias pessoas tem o Ryui, a Anne, a gatinha Morgana lá, ou o gatinho, né, a gente não sabe e esse último episódio me deixou muito brava, muito brava mesmo porque a pessoa que tava jogando, ela não jogou direito o Rin, ele se sacrifica pra seus companheiros conseguirem fugir e darem um jeito de depois ir lá ajudar ele na polícia só que o que acontece? Durante o interrogatório, a promotora, ela fala pra ele, ela começa a interrogar tentando entender o que aconteceu, porque ela foi uma das pessoas convertidas então ela meio que tá... ela tem a noção de que aquilo é verdade e ela fala que ele foi traído, porque no momento em que eles foram parar no palácio dela as pessoas já sabiam que eles iam pra lá e mandaram a polícia atrás então alguém de dentro dos Ladrões Fantasmas sabia dessa informação e passou pra polícia e também pros caras do mal e aí a gente ficou naquela de quem que era o traidor será que era a menina que era irmã da promotora será que era o detetive lá, o aquete, porque ele é detetive particular ele tá do lado da justiça e o povo acredita que os Ladrões Fantasmas não trabalham pra justiça que eles não podem ser levados a sério, que eles são justiceiros e justiceiros são fora da lei e no momento em que o Rin é pego, o aquete, ele fala que ele não pode deixar aquilo acontecer que quem foi que fez isso, que ele queria eliminar, acabar com os Ladrões Fantasmas que ele tinha feito um trato com o Rin, que eles iam converter a última pessoa e assim os Ladrões Fantasmas iam acabar, porque ele é uma pessoa que persegue uma justiça ele não gosta de pessoas corruptas e ele falou assim que aquilo não tava certo, que ele queria de qualquer forma ajudá-los só que de repente ele mudou da água pro vinho a gente começou a perceber que durante uma entrevista ele já tava com um olhar diferente e aí ele foi fazer um plano com os outros integrantes dos Ladrões Fantasmas lá no café ali e ali ele ainda tava normal só que depois dessa entrevista ele ficou com um olhar diferente ele ficou com um olhar meio morto, não sei dizer então eles colocam esse plano em prática, ele avisa, o Rin avisa a promotora que é pra ela entregar um celular pra o aquete pra poder eles se comunicarem ela entrega, de alguma forma ela acredita nele e ela resolve participar desse plano indiretamente porque ela não sabia né, ela só fez o que ele pediu e aí ela entrega o celular pra ele uma borboleta azul aparece no olho do Rin como se ele tivesse a noção de tudo o que que tá acontecendo e o aquete ele vai até a sala onde o Rin tá preso ele rende o policial e entra lá falando que vai salvá-lo daquela situação só que aí ele mata o policial ele atira no policial e mata eu já falei, meu Deus, na hora que ele matou o policial eu já falei, ele não tá normal e ele vai e assassina o Rin dá um tiro na cabeça dele coloca a arma na mão dele como se ele tivesse matado o policial e cometido suicídio depois tipo eu não tô entendendo mais nada e até aí a gente não sabia quantos episódios a temporada teria porque no fechamento eles vão mostrando a numeração do episódio e vai cravando uma faquinha e mostrando os episódios que vem em seguinte e tava acho que até os 29, 30 e eles resolveram que ia ser 26 assim, de repente de repente eles resolveram terminar o anime por ali e pronto eles inclusive fizeram uma abertura nova e o fechamento foi o Aketo saindo da sala, né da prisão, da cela caminhando lentamente e aí os créditos rolando e gente, o Atafó que está acontecendo? por quê? como assim? como que terminou a pessoa que jogou? jogou errado a pessoa não espalhou os rumores certos ela fez tudo ela acha que vai ter que voltar do último save então a gente foi pesquisar e eu fiquei sabendo que são 7 finais do Persona tem o final verdadeiro aí tem 3 finais bons e 3 finais ruins e eles em vez de fazer um final mais ou menos mais próximo do bom ou próximo do final verdadeiro eles resolveram fazer o final ruim porque nem foi mostrado a Morgana que ela estava procurando ela estava fazendo tudo aquilo lá tentando achar aliados pra poder trazer o corpo dela de volta porque ela não é um gato de verdade as pessoas que mataram a mãe da Futaba também ninguém falou mais nada e tem um monte de coisa assim um monte de conspiração um monte de pessoas que apareceram que assassinaram aqui assassinaram ali e tipo ficou por isso mesmo e eu acho que o chefe da promotora ele é o cara do Velvet Room ou então ele está envolvido em todas essas mortes é o cara da conspiração toda só que tem uma coisa no final depois que passou os créditos rolou todos os créditos o Ryuichi ele falou assim até parece tipo não vamos voltar do último save e você joga de novo e vê se faz o final verdadeiro bem uma coisa bem assim eu estou achando que eles fizeram isso justamente pra gente comprar o jogo e obrigar a gente a fazer os sete finais pra ver qual que é o final verdadeiro então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje deixem aí nos comentários o que vocês acharam do final de Persona 5 se vocês ficaram tão enfurecidos e tão indignados como eu não se esquece de se inscrever deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos eu vejo vocês no próximo vídeo beijos e tchau tchau e aí